Bem-vindos ao Vídeo Barbário, a gente vai falar sobre Segredos do Domenico Starnoni. Segredos, então, nessa edição traduzida por Maurício Santana Dias, da Todavia, é o terceiro livro de uma trilogia que não é sequencial, então vocês podem ler em qualquer ordem. A única coisa que une eles são temáticas e alguns aspectos da narrativa, e ela é composta por laços, assombrações e segredos. Eu já resenhei os outros dois livros aqui há um tempo, o Domenico Starnoni está entre os meus autores favoritos, ele tem algo que me cativa na sua escrita e eu vou seguir lendo o que ele escreve, e eu vou seguir lendo o que ele escreve, a Todavia acabou lançando, ou pelo menos anunciando o lançamento de Dentes, o seu próximo romance aqui no Brasil, e eu achei muito legal porque parece que esse livro novo tem um aspecto cômico que os outros não têm, e eu quero ver essa nova faceta do Starnoni. Mas Segredos, ele vai se unir a esses outros livros por um aspecto muito interessante. Primeiro, que é algumas características dos protagonistas, todos eles são homens muito simples na sua identidade, no sentido de serem homens, brancos, heterossexuais. O que eles têm, talvez, de construção que tem a ver com essa personalidade também, é o fato de que eles vieram de uma condição mais pobre, e eles ascenderam de alguma forma por meio dos estudos e das artes. Então, existe uma dualidade entre antes e depois, entre civilizado e não civilizado, entre educado e não educado, entre sentimento forte e a imagem externa, que vai mover todos esses protagonistas. Não à toa, os nomes desses livros, eles são intercambiáveis de forma perfeita. Qualquer um desses livros poderia chamar qualquer um dos outros. E isso foi uma coisa que a Catarina Duncan, todo meu, lá do Instagram, a gente leu e comentou juntas esse livro. Eu li porque ela estava lendo as obras do Starnoni, e porque ela leu o próximo, ela conseguiu pegar umas coisas que já estavam esquecidas na minha mente, foi muito legal essa troca. Mas todos os livros têm, nos laços afetivos e nos segredos dos personagens, as assombrações, aquilo que os assombra durante todo o livro. E o que é que assombra o nosso protagonista aqui? A gente tem, então, um homem que é um professor, que conhece duas mulheres, que ele se apaixona profundamente. Claro que ele tem outras amantes, mas essas duas são as principais, a Tereza e a Nádia. E com a Tereza é aquela relação de um amor maluco, sabe, forte, e que ao mesmo tempo é completamente agressiva, violenta, faz mal aos dois. Em um dado momento, eles decidem contar um para o outro a pior coisa que eles já fizeram na vida, para que um seja cúmplice do outro e eles não possam mais ficar separados. Perceba o nível das conversas que eles têm. E eles contam, e é isso que vai atormentar o nosso protagonista durante todo o livro. Ele se separa da Tereza logo depois, se apaixona pela Nádia, e vai morar com a Nádia. Com a Nádia, ele tem aquele amor muito da vida comum, de poder dividir um espaço com essa mulher. É muito interessante também, na construção desses personagens do Stardoni, nesses três livros, que todos esses homens têm relações muito complexas com as mulheres. E aí, fica no fundo da minha cabeça uma dúvida, se existe a intencionalidade da crítica, ou se o Stardoni reproduz a masculinidade de tal forma que a gente que vê a crítica como inseparável da representação, acredita que ele esteja querendo criticar. Mas eu gosto de pensar que ele quer fazer uma crítica a isso, porque, por exemplo, aqui, ele dá bastante atenção ao fato de que a Nádia cuida dos filhos e da casa, enquanto esse protagonista viaja à Europa, se diverte, bebe drinks, come boas comidas, e quando ele retorna pra casa, ele tem ali o bem bom do amor dos filhos, né? Então, não me parece que seja tão casual, ou que venha essa crítica da parte da leitura apenas. E aí, a gente vai ter, então, durante as primeiras 115 páginas, a narrativa desse homem, que se corresponde com essa ex-amante, porque vive na iminência do seu segredo ser descoberto. E essa amante, ela se delicia com o medo dele, né? Com a possibilidade de controle que ela tem da vida dele. E aí, a gente vai ter duas outras narrativas. A gente tem a filha dele, adulta já, porque a gente acompanha o nascimento dela, adulta diante de um evento que vai homenageá-lo. E na parte final, a gente tem um trecho escrito pela Tereza. E a Tereza acaba revelando pra gente muitas coisas que esse protagonista passou e que ou ele não enxergou direito, ou ele mentiu pra gente. E as duas coisas são possíveis. Primeiro porque a gente fica sabendo pela Tereza que esse homem estava escrevendo as próprias memórias. Então, pode ser da intenção dele reescrever a própria história. De outro lado, a gente vê durante o livro o quanto ele se subestima perante outras pessoas, em especial essas mulheres, que são muito importantes na vida dele. E como ele considera tudo muito exacerbado. Muitas coisas que não têm tanto peso, pra ele apresentam esse peso. Então, isso pode, de alguma forma ou de outra, deturpar a visão que ele tinha dos fatos que aconteceram. Então, é muito interessante ter esse contraponto da Tereza. Por outro lado, é na parte dela que não se concretiza uma coisa que eu acharia muito interessante de acontecer. Porque esse homem encanta todo mundo. Todo mundo gosta dele. O cara que odeia ele. Tem um cara que odeia ele no livro. E o cara vira melhor amigo dele. Então, assim, todo mundo cai na lábia desse protagonista. E não é que, assim, nossa, o protagonista não convence como tão simpático. Ninguém é tão simpático. Ninguém é unanimidade. Isso é uma regra da vida. Então, eu esperava que uma das coisas que caíssem por terra era a Tereza, de alguma forma, dizer assim, não. Sabe, ai, aquela pessoa tinha um interesse, por isso que estava perto dele. Ou, ai, aquela pessoa mentia que gostava dele. Mas essa é a única coisa que ela reforça, dizendo que todos ao seu redor eram profundamente encantados pela sua oratória, pelo que ele tinha a dizer, por sua inteligência. E isso eu achei um pouco forçado. Eu acho que nisso o autor perdeu a mão. Não à toa, dos três romances, esse é o que eu menos gosto. Todos eles são belíssimamente escritos. E todos eles têm uma complexidade psicológica e social dos personagens, que é o que me move muito na literatura. Mas aqui, algumas coisas como isso, né, essa infalhabilidade do protagonista me incomoda bastante. Por outro lado, existem vários insights muito legais. E eu gosto também como não é uma escrita moralista, não recai em alguns tabus que a gente tem, por exemplo, com relação à questão da monogamia. E aí a gente se permite pensar um pouco além do que geralmente nos é permitido na literatura. Principalmente quando a gente está falando de relações conjugais e extraconjugais. Fica aí a minha dica pra vocês desse livro. Que vocês assistam também as outras resenhas que eu fiz do Starnone. E que chegue em breve aí o Dentes. E que realmente nos tirem muitas risadas. Porque falta um pouquinho aqui nas minhas listas de livros. Livros que me deixam animada, feliz, divertida. Geralmente é a mais desgraceira que eu leio por aqui. E eu gosto de dar boas risadas. Se vocês têm dicas de livros com boquidão pra gente dar boas risadas, deixem aqui nos comentários. Também não se esqueçam de deixar o seu joia. Isso ajuda muito a plataforma a entender que vocês gostam do conteúdo que eu trago. Se vocês chegaram por aqui agora ou vocês não têm o costume, também tentem, por favor, se puderem, se quiserem, se inscreverem no canal. Isso ajuda a divulgar o meu vídeo e o meu canal pela plataforma. Essas são as formas gratuitas que vocês têm de ajudar o Bede Barbary. Ou vocês podem fazer como as pessoas que têm os nomes aqui no final do vídeo que apoiam financeiramente o Bede Barbary a partir de R$8,00 em catarse.me barra Bede Barbary. Eu espero que as recompensas lá instiguem vocês a lerem alguma coisa com a gente. Mas se não, pelo menos apoiar financeiramente porque é assim que eu posso continuar trazendo conteúdo com a qualidade que eu trago pra cá. e até maior conforme a gente for aumentando esse total aí de apoios. É isso, gente. Um beijo grande a todo mundo que ficou aqui até o final e um beijo também a todo mundo que apoia e que faça isso gratuitamente ou financeiramente, mas que tá junto comigo nesse projeto. É isso. Um beijo e até a próxima.